Um limão, mil limões, um limão de limões, um milhão de limões Um limão, dois milhões Que dois milhões? Um limão, mil limões, um milhão de limões Um milhão de limões Agora fala de novo Um milhão, mil mil milhões, um milhão de limões E aí gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha prima E com o abridor de boca também Já teve um vídeo aqui no canal, é tentando cantar as músicas com o abridor de boca Gente, eu nunca usei abridor de boca, tá assim, só pra informar E eu também não sei falar inglês fluente, então é nóis E você quer ser fluente com o abridor de boca na boca, amor? Aham? É, fia, vai, soca na boca Soca um lado e depois você põe o outro, Emily Dói? Dói Ih, é a vida Oh, mãe, acorda pra vida Eu vou com o cabulho Vai, vai Quê? Quê? É só tentar cantar? É, você vai cantar Ah, eu sei que eu tenho que não Tô com medo Tô com medo Vai começar a babar É, eu sei que eu tenho que eu tenho que eu tenho Eu soube que você está bem, eu sou o único que vai ter feito hoje! Então eu vou te dar um... 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 Tira. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... É que eu tô com o Raul, senão ele vai ficar perdido. Eu não conheço a música. Eu não conheço. Não é dólar não, cara. Não é não? Então tá. Quero falar já. Não é dólar não, cara. 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 A Emily joguei R$190,00 na calça. R$190,00 na calça. Sabe o que eu joguei nessa daqui? Nada. Nada que eu ganhei. A Emily agora vai ler um trava-linguoso pra mim e eu vou tentar falar. Com a obra do Dreadboca, claro. No ninho de mafagafos, há sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa um sete mafagafinhos. No ninho de mafagafos... No ninho de mafagafos... F... 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 Não dá pra falar F. Dê e pula. Trazei três pratos de trigo... A Aranha... 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 Nem a Aranha... 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 louca para lá fala a boca se fala louca arara louca para lá a baba boba bebeu o leite do bebê quem era 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 de zeus não era não era mulher se o faria batesse não que se o faria batesse ou não sei isso não então foi isso gente um abridor de boca foi isso gente o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei se inscreve no canal curte o vídeo também que isso ajuda pra caramba o canal da minha prima vai estar linkado aqui em baixo beleza o canal dela não é uma boa para quem conhece se inscreve lá e é isso falou e aí e aí e aí e aí